Meus bons amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber, cada um fez sua vida de forma diferente Às vezes me pergunto, malditos ou inocentes? Nossos sonhos, realidades, todas as vertigens, crueldades Sobre os nossos ombros, aprendemos a carregar Toda vontade que faz vingar No bem que fez pra mim assim Assim me fez feliz assim Um amor sem fim Não esconde o medo De ser completo E imperfeito Meus bons amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber Sobre os nossos ombros, aprendemos a carregar Toda vontade que faz vingar No bem que fez pra mim assim Assim me fez feliz assim Quero ouvir vocês Não esconde o medo Não esconde o medo De ser completo E imperfeito Não, não, não O amor sem fim O amor sem fim Não esconde o medo Não esconde o medo De ser completo E imperfeito Então, por favor A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL